Distante de tudo, sonhei, acordei em outro mesmo lugar Distante de tudo, sonhei, acordei em outro mesmo lugar Distante de tudo, sonhei, acordei em outro mesmo lugar Estadual dos Estados do Ceará, Maranhão e Piauí O Piauí fica no meio, então é aqui que a gente está E a gente vai mostrar para vocês a nossa praia favorita aqui Onde ficar, onde comer, o que fazer nessa praia de Barra Grande A gente vai ficar aqui numa pousada Partiu, produção Aqui na pracinha a gente está saindo da cidade Porque a gente entrou só para saber onde é o nosso hotel Mas já estamos aqui no caminho de volta Aqui já tem um artesanato mesmo Café da manhã, quentinha e PF Para você que vê o baixo custo A gente não, a gente trouxe de casa a água O sanduíche natural e a sobremesa Pessoal, chegamos Esse daqui é literalmente o nosso barra Aí a gente chegou, se instalou Descansou um pouquinho Esperou um pouco, só baixar E aí agora a gente vai para o que a gente veio mesmo fazer aqui Partiu praia Não mordi O YouTube pela cabana não vai rolar não? Vai sim, é só você clicar no caju aqui Clica no caju e vai ver o tour da nossa cabaninha Aprenda você mesmo também Saia da casa dos seus pais e faça já A sua casa própria, baixíssimo custo Toda faça você mesmo A gente até hoje está lá Barra Grande Primeira parada em Barra Grande Obviamente que a gente vai para a praia E essa é a lista A gente está procurando kite Está escrito kite beach A gente vai para kite beach Que é a praia do kite mesmo Ali os kites Encontramos kites Porque para vocês que não sabem Nós somos exílios velejadores É, os velejadores bem de sempre Está muito bonito, gente Sério, essa praia é maravilhosa Só que eu vou mostrar para vocês Não sei se a gente explicou para vocês Mas a cidade é toda ruas de areia Então se você quiser ficar aqui Vim sem carro Vim só caminhando pelos cantos Tranquilo E ainda tem essa pegada meio jeriquaquara, né? Não pega sinal do celular em todos os locais Então é uma coisa bem mais assim Realmente para você se isolar do mundo Inóspita Inóspita Longe da civilização Como se a gente já fosse civilizado, né? Gente, olha isso Olha a cor desse mar, meu povo Paraíso Galera, já subiu os kites Já já é nóis Olha que lindo, gente Fica um piscinão Tem até ilha Ai, tá quente Quente, quente Olha aí Tem ilha Se você quiser ir ali Ali, Fernandes de Noronha Península do Chile A cor desse mar Tá perfeito Pra prática de kitesurf A gente vai um pouco mais longe ali Pra evitar matar as pessoas Como vocês podem ver Também é uma praia super familiar Cheio de crianças Já que é meio difícil você se afogar aqui Quando você tá com esse nível de maré Quando a maré enche Aqui a gente tá com a maré baixa, certo? Ela chega a ficar nada, só areia Ela já começou a subir um pouquinho Mas quando ela enche não dá pé Então vira um lagoão Então agora a gente vai fazer Uma praticazinha de kitesurf Quando teu filho Volta de lá Trazer do mar O canto pra se cantar Que ela deu No pôr do sol Trazer de lá Volta do mar Adeus, adeus, adeus Ó gente, é uma caravela bebê Não tem idade pra ser uma caravela adulta Gente, é isso Acabamos de... Eu, né? Acabei de dar uma descida aqui A maré é bem mais difícil aqui Do que de onde eu velejo Que normalmente lá é uma lagoa Aí agora é a caminhada da humilhação De quem sabe ir pra um lado No kite muito mal Que aí o cara vai levando na praia O seu kite E é isso aí Agora descer de novo Mais uma Depois mais uma caminhada da vergonha E pôr do sol Tem outra ali, ó Não sei se vocês conseguem ver Tem outra menina ali também Na caminhada da vergonha É isso, amiga Tamo junto Bora bater um papo O taxista tá lá com o meu kite No meio do mar É claro que se você não for um praticante De esportes radicais Não quer dizer que Barra Grande Não seja pra você Pelo contrário Aqui na Orla É cheio de barraquinha E como eu expliquei O mar é perfeito pra um banho Você pode ir até o fim do mar Não se preocupe Ele traz a sua carcaça de volta Você pode ficar aqui sentado Comer uns petiscos E rir, né? Da cara da galera Que tá lá se afogando no mar No esporte radical Bugou eu alguns segundos Vai restaurante pra todo preço Toda gama de tribos Que você pertencer Que a gente veio no Bem-te-vi, tá? E eu vou deixar pra vocês também O número da escola de kite Porque se for praticar kite Que seja com segurança, tá? E com carinha ali Pra olhar os dados da aula A escola nativa aqui de Barra Grande Nativos de Barra Grande Oi, Zeus Oi, você tá no YouTube, Zeus No canal da Cacazinha Levar comigo Vai comigo Vai com a mão Vai com a mão Vai com a mão Meteu o fucinho na câmera, gente Pra beijar vocês Não consegue Não consegue Não consegue Ó, é doido pra fugir com a gente, hein? Quer trocar de dono Não é fiel Muito bem Ganhou like por sentar Ah, perdeu like É isso, gente Pós-sessão velejo Agora vamos blogueirar aqui na praia A gente tem um vídeo, inclusive, tá, gente? Aqui em Barra Grande Um vlog que a gente já fez Há um certo... Muitos anos E a maré já encheu Como eu expliquei pra vocês, né? Isso aqui é a maré cheia Tipo, quase cheia, na verdade Tá, avança um pouquinho mais Mas é tudo flat Mas você dá dois passos também Já tá super fundo Aí quando ela seca Seca tudo, gente Fica só areia E vamos ficar por aqui E aproveitar já já Um pôr do sol E por enquanto Ficar assistindo a galera Velejear de kite O sol no horizonte Abraça o mar Abraça o monte Fim das certezas No meu coração Gente, as construções em Barra Grande São todas muito bonitinhas A gente sempre quer mostrar pra vocês A maioria é em estrutura de madeira E palha Praticamente todas Inclusive a cabaninha que a gente tá, né? Tipo, eu falo Praticamente todas assim Essas marítimas, né? Obviamente tem construções da alvenaria também Mas o que eu tô falando É bem característico aqui da região Esses telhadinhos de palha A gente vai mostrar pra vocês Outras barracas Que fazem tipo um reboquinho Um pouco bem arredondado Cervejinha, cervejinha Olha só os pendentes Aquele dali é escama de peixe E aquele dali é concha, ó E aquele dali faz até um barulhinho Quando o vento bate Olha, tem um de ostras também E um de coisas aleatórias Ah, sim Aí aqui na frente tem um pergoladozinho Todo feito em estrutura de madeira também E vocês são barrodos, gente Pregados Inclusive, eu penso muito em fazer um pergolado lá atrás Mas eu só vou construir ele com projeto Porque eu ainda quero colocar lá atrás também Uma piscina natural Tipo essa piscina aí, ó Só que a minha vai ter peixe Água doce, entendeu? E uma cachoeira Talvez eu adicione, inclusive, as cabaninhas Porque eu quero Quando você amassou a namorada, ó Você faz assim, ó Você leva ela com você no kite Ah, amor Vou fazer kite Vou junto, amor É isso mesmo, ó Ó Como é que eu e o Fernando Deveríamos estar juntinhos assim E é isso, gente Agora o sol tá se pondo O cara entrou no meio Dá licença, senhor Senhor Tchau, sol Tchau Olha o kite velejando Olha que planejada essa cena A gente tá na noite em Barra Grande Filmando o restaurante onde a gente não vai Só pra vocês verem a construção dele Porque olha como ele é bonito, gente A gente vê ele sendo construído Porque a gente sempre vem, né Pra essa cidadezinha Ele tem as paredes todas arredondadas, olha E o reboco que ele é feito É feito com umas ondas no reboco E depois pintado, né Intermeabilizado e pintado Também fizeram um pergolado Misturaram essa estrutura de concreto Que traz um ar bem antigo, né E é tipo escalonado Então ficou muito bonito Ainda dá privacidade Pra casa Com muita estrutura de madeira E planta Bumbumbire, gente A mesma que tem lá em casa Que é a primavera Tá de noite Mas assim Aqui é lindo pra você andar nas ruas É tudo rua de areia Então você pode ir andando Tem um monte de opção de restaurante Um monte de opção de barzinho também Tem umas duas ruas pra você percorrer Aí também tem as construções ao redor Enquanto você percorre Você já estuda também Luminaria escama de peixe Poste de madeira Telhadinha de palha Deque de madeira Bancada de madeira Esquadria de madeira Estrutura de madeira Revestimento em tijolinho Cerquinha de madeira Tudo de madeira Tá ruim Nossa restaurante eu acho que é esse Mas a rua continua pra cá E tem mais um monte de coisa Pra você ver do lado esquerdo Mas é isso né Na vida Tu quer seguir todos os caminhos Que a vida te apresenta Vamos Eu aceito Olha tem a Akisoba E eu desconfio que o Fernando Tá me levando na verdade Pra comprar um band-aid Porque ele cortou o pé Quanto a verdade Dá vontade de comer em todos né Posso vir todo fim de semana Se vocês quiserem É isso gente Esse aqui é o nosso paraíso A praiazinha Uma hora de casa Uma hora de Parnaíba Tem esse clima de Jericoacoara Adoro Adoro Aqui ó Essa placa aqui Aquela placa do New York Houston Ela é a bifurcação principal da cidade É tipo assim A gente chegou naquela praça Que tem Wi-Fi Passou Lá naquela praça Tem uma padaria Aí aqui Tem essa plaquinha Que mostra a distância Pra um monte de canto do mundo Coisa mais fofa Foi da última vez que eu vim aqui Eu escolhi pro Japão Ainda nem fui né Então sim né Ainda mais Ainda tô devendo plaquinha Pelo menos eu voltei E aí aqui também tem uma farmácia Se vocês precisarem Tempo que eu prezer alguma coisa Vem nela Eu posso comprar mais Vou comprar mais Talvez não tenha mesa Chegamos tão longe Pois é gente Estamos na fila de espera Nem eu espero Eu não sou uma pessoa ansiosa Viu gente Na vida real A gente ia do mesmo jeito de vocês É uma beleza É minha sereia Da natureza E com o outro mar E te ensinando E a vida é passageira E se morrer na terra É pra ti próprio É isso gente Finalmente chegou a nossa comida Já tá aparecendo aí As imagens belíssimas Dos nossos prazos Pra vocês babarem É extremamente Instagrameável Mas demora muito Nesse sábado da noite Principalmente que tá muito lotado Muito, muito lotado Então assim Venha com bastante tempo Pra curtir a música mesmo E deixa comer Tá perfeito Eu não sei se é porque eu estou Com muita fome Ou se realmente tá perfeito Mas foi o que eu vou comer Tem muito Muita azeite Bastante Junto com a gordura do caranguejo Ficou ótimo Esse aqui posso provar o teu Também tem um manjericão E parmesão aqui ó E alho 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 Mas depois ela fala Não tem alho Prova o do Fernando Porque Quem é que não prova né O do Mario Textura é essa de purê Tem pessoas que realmente Sabem cozinhar né gente Olha o que eu tô tirando Uma carne no gafo Bem feita essa carne Meu Deus Eu ainda tenho uma farofinha de bacon Eu como que a ordem Eu gostaria bem mais farofa Mas quanto caro né É pouca farofa né Parabéns eu Se quiser fazer metade Metade aqui A gente tá aceitando Rapaz Acho que vou Vou recorrer pra isso aí É isso gente Até amanhã Nos vemos no café Sabe o que que é maravilhoso Aqui do nosso clima A gente não precisa de quase nada Pra tá confortável Não é árvore Você tem sombra E é isso Tô nem acordada ainda Vou tomar um café Olha gente Bom dia Tomar um café Tipo pra começar o dia Me sentindo em casa Ao lado de um cajueirinho Olha que legal Esse moço gente Que serve o café Nessa pousada Ô sim Vou querer sim viu O gentileza aqui ó Deixa eu pegar aqui O gentileza Bolo de caju Eita nunca comi hein Tá ótimo Obrigada É gente Que tudo Olha Tem um mel Também Tem um melzinho Vou até colocar um fiozinho Aqui pra cima Minhas frutas Ó Tem um mel Nunca tinha me provado Um bolo de cajueiro É que eu moro Na terra do cajueiro Eu praticamente moro Num cajueiro Eu moro em dois cajueiros Aí quando eu me jogo Eu venho pro cajueiro O vizinho ó Alguém que também tem um cajueiro E uma barraquinha pra brigar E uma barraquinha pra brigar E uma barraquinha pra brigar